E amanhã, Santo André comemora 464 anos de vida com uma programação bem agitada para você e toda a sua família. Confira! Começamos pelo sábado, às 8 da manhã, homenagem a João Ramalho, no Paço Municipal. O programa Fila Zero Mutirão de Consultas e Exames será nas unidades básicas da Vila Luzita, Utinga e Centro de Especialidades 3, das 8 da manhã às 5 horas da tarde. Você que gosta de esportes vai poder acompanhar um torneio de basquetebol, das 8 da manhã às 5 da tarde, no Parque Pignatari. Na Praça do Carmo, ficará estacionada uma carreta de mamografia e ultrassonografia de mamas, das 9 da manhã à 1 hora da tarde. A carreta vai permanecer na praça até o dia 8 de maio. Já o aulão de zumba será das 10 da manhã ao meio-dia, no Parque Celso Daniel. No Cine Clube da Cidade, você pode acompanhar o filme de pai para filho, às 19 horas. E para finalizar o sábado, com chave de ouro, a partir das 8 horas da noite, um show especial com a cantora Maria Rita, no Sesc Santo André. Já no domingo, às 9 da manhã, vai acontecer a reabertura oficial do Sabina. Às 10 da manhã, os munícipes podem contar com a apresentação da Orquestra Sinfônica da Cidade, no Parque Celso Daniel. Para quem gosta de feira de artes e antiguidades, vai contar com uma exposição das 10 da manhã, às 8 da noite, também no Celso Daniel. Já das 2 às 5 horas da tarde, o Festival de Skate entra em ação, também no Parque Celso Daniel. Para quem gosta de um show, a Banda Lira se apresentará às 3 horas da tarde, no Parque Regional da Criança. Você que gosta de esportes, vai poder curtir a semifinal da Liga Nacional de Basquete, às 6 horas da tarde, no Ginásio Pedro Della Antônia. E para finalizar, às 7 horas da noite, será inaugurado a Iluminação do Brunão. E para finalizar, às 7 horas da tarde, será inaugurado a Iluminação do Brunão.